Olha a Taissoca de fora, fica no município de Nossa Senhora do Socorro, uma das regiões mais sacrificadas da Grande Aracaju. Agora a matéria. Rua Renato Rocha, Taissoca de fora. A placa é bonitinha, mas a rua você vai ver agora. Olha a situação do que é chamado de rua. Olha as crateras, olha as crateras no meio da rua. Rua Renato Machado, esgoto, acel aberto. E aqui nós vamos subindo uma ladeira, cada vez que passa, piora a situação. Porque aqui, amigo, tem quanto tempo passou carro aqui a última vez? Rapaz, já tem aqui abaixo de uns 15 dias que já passou carro. Depois da chuva já... Aqui é direto aqui, é com chuva, é sem chuva, a buraqueira é essa aqui. Agora quando o prefeito chega aqui, já chegou aqui pedindo voto nas portas, que aqui é a rua que sempre vem aqui atrás de voto. Quando eu chego aqui, é voto. Quando eu chego, eu digo, rapaz, olha aí, essa rua aqui tem de agentear. Ah, não, eu vou agentear. Se eu ganhar, eu agentei, tá? Depois que ganha, some, não aparece. Já aparece. Opa! O negócio é esse, rapaz, que coisa. Olha só, de um lado e de outro. O esgoto é jogado no meio da rua. Renato Rocha, você vê, né, Douglas, como é que está a situação da Renato Rocha. Uma rua muito conhecida, né, nessa situação. E o mais importante, Douglas, é que sabemos que essa obra, ela já foi iniciada em 2016. Teve obra aqui? Teve. O que fizeram aqui? Acontece que começou pela prefeita Zé Franco, né, que é a outra do outro lado. Aí o que acontece? Seguinte, terminando lá, viriam pra cá, né, foi dito por eles, mas não aconteceu isso. Então, a contrapartida, nós temos conhecimento, que é de um valor de 50 mil reais, que era pra nova gestão, né, pagar essa contrapartida, que era pra poder reiniciar essa obra, né, para fazer essa... A obra de pavimentação, infraestrutura... Sim, com certeza, você vê que nós não temos infraestrutura nenhuma. Nós não temos drenagem de nada aí, o povo está a mecer aí, você vê que não sobe carro. Então, o que queremos do prefeito, que a Secretaria de Obras, pelo menos, venha tomar conhecimento dessa situação, porque nós, populares, estamos sofrendo com essa situação, né, porque, na verdade, não vieram nem um ano, um ano de gestão e não apareceu ninguém aqui da Secretaria de Obras, ao mesmo, pra poder fazer algum... E o problema da rua piora, porque acaba a chuva, as crateras aumentam. Com certeza. Então, aí, o povo, os populares aqui, né, pede aí o apoio de Gilmar Cavalho, que é o deputado do povo, para que tome conhecimento dessa situação e que venha, né, nos ajudar, chegar, né, chegar até o prefeito, para que ele venha fazer um reparo dessa situação aqui, porque o povo está sofrendo, Douglas. E eu vi uma coisa aqui, a única coisa que foi feita aqui foi uma plaquinha nova com o nome da rua que colocaram. Isso. Só tem isso. Que não tínhamos, né? Que não tínhamos, né? Dessa gestão, é a primeira vez que nós fazemos esse protesto. Então, nós desejamos que o prefeito atual, ele tome conhecimento dessa nossa situação e venha resolver o nosso caso, porque em tempos de políticas, sobem aqui candidatos a vereadores a prefeito, prometendo que vão ter vista essa rua e até o momento nada acontece. Nada acontece. Tá bom, então tá aí o apelo. Esse é o nosso apelo, né? Tá bom, então. Então, apelo do morador, do morador, do morador de família, para resolver o problema. Olha só, as imagens do Cidade Alerta mostrando. Parece que passou um tsunami aqui na rua. Muito buraco, buraco não, crateras. A realidade é essa. Tá aí, Gilmar, problema da rua. Renato Rocha, aqui na Taisoca, ali fora. Se não quer que a notícia seja divulgada, não deixe que o fato aconteça. Douglas Magalhães, Cidade Alerta, Sergipe. E o maior problema não é o que você viu, não, nas imagens. Que por si só já é um grande problema, né? Se viver numa rua daquela forma, o maior problema de socorro hoje é encontrar o prefeito. E depois do prefeito, é encontrar secretários. Encontrar auxiliares do prefeito. Quando a gente já são cinco da tarde, mais oito minutos, a maior dificuldade neste programa é conseguir uma entrevista na Prefeitura de Socorro. Eu tenho tentado com a Secretaria de Comunicação há mais de um mês. Vou repetir. Há mais de um mês. Não se consegue ninguém para falar. Nem sobre a saúde, nem sobre obras, nem sobre porcaria nenhuma relacionada à Prefeitura de Socorro. É lamentável. Até parece que Socorro não tem prefeito. Até parece que Socorro não tem secretário municipal. Até parece que Socorro não tem prefeitura. Se continuar dessa forma, até a semana que vem, aí eu vou ter que começar a ir ao Ministério Público. Fazer as representações. Não é esse o meu objetivo. Não é essa a minha vontade. Eu queria ajudar. Porque quando a administração vai bem, ou pelo menos razoavelmente bem, quem ganha é o povo. Mas lamentavelmente o povo vai ganhar como? Ganhar de que forma? Desse jeito aí? Com essa porcaria de administração? Vou repetir. Com essa porcaria de administração que é a Prefeitura de Socorro? Com essa porcaria de administração? Com essa porcaria de administração? Com essa porcaria de administração? Obrigado.